Começa nesta sexta-feira e vai até a próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, a Expo Show Volto Por Ano a 2022, a festa mais aguardada dos últimos tempos, com entrada gratuita, todos os dias e atrações para toda a família e amigos. Fernando e Sorocaba completam 14 anos de carreira com novos projetos, hits, números expressivos nas plataformas digitais e destaque na publicidade. Precursores do gênero que ficou conhecido como sertanejo universitário, a dupla ganhou o cenário nacional, após o sucesso Bala de Prata, canção composta pelo cantor Sorocaba e que deu o nome ao primeiro álbum da dupla. Olha que recadinho especial eles têm para você. Alô galera de Volto Por Ano, Fernando e Sorocaba por aqui, nós temos um encontro marcado com vocês no dia 5 de agosto no Expo Show Volto Por Ano. É isso aí, dia 5 de agosto, o encontro está marcado, e tem mais, Luan Santana é cantor, compositor brasileiro de música pop sertaneja e ganhou diversos prêmios, entre eles o prêmio de melhor do ano em 2009, 2011 e 2013, o Grammy Latino em 2010 e muitos outros prêmios. E não poderia faltar o clássico Boate Azul. Jean Giovanni e Edson Hudson estão juntos em um novo projeto. As duas duplas se juntaram para levar aos palcos o musical Boate Azul ao vivo, com 3 horas de músicas clássicas do universo sertanejo. Se liguem no recadinho que eles têm para você. Alô, uma sala de Volto Por Ano em toda a região, um abraço aqui do Jean. E aqui do Giovanni. Um beijão do Edson. E outro do Hudson. E a Expo Volto em dia 7 de agosto, Boate Azul ao vivo. Portões abertos, gente. Você não pode perder um show completo, um repertório maravilhoso, né, Edson? Para beber e chorar e para curtir para caramba os grandes sucessos de Jean Giovanni, e do Edson Hudson, o modão de primeira para vocês, né? Vai aí, dia 7 de agosto, não perca. E a gente vai estar cantando essa aqui também, ó. Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou. Em uma boate aqui na Zona Sul. Quem votou por Anga? Oi, gente. E para fechar com chave de ouro, um dos maiores sucessos da música brasileira. Coleciona recordes de público e de venda Os Menotti, com sucessos como Ciumenta, Bandido Amor e Se Fosse Eu. Aliados ao carisma da dupla, faz com que César Menotti e Fabiano sejam classificados como um dos melhores do segmento, atraindo públicos de diversas faixas etárias. E nossos artistas locais também vão mostrar todo o talento no palco que será montado na praça de alimentação. Sem dúvida, conferir o que Votoporanga tem de melhor, que são os talentos da casa, as pratas da casa. Nós teremos desde violeiros, formações de banda country, ou seja, os nossos artistas locais fizeram projetos, participaram de um chamamento público conosco para fazer uma apresentação diferenciada no palco da Secretaria da Cultura dentro da exposição. Diamante Nego é um dos artistas que vai se apresentar nesse palco. Ele falou da expectativa para o show. E a honra regular do Senhor Jesus Cristiano, agora eu vou cantar 4 dias. Não está marcado o dia, mas já fui o convidado. Já saiu o seu nome lá na lista. Já saiu, meu nome já está na lista. E eu vou cantar na exposição. Andava só Uma gaita em suas mãos E eu vou cantar na exposição. E eu vou cantar na exposição.